O incentivo à pesquisa é o tema da semana de planejamento acadêmico marcada para o fim deste mês. O encontro visa preparar os professores para uma nova perspectiva. É preciso fomentar a pesquisa na universidade desde a graduação. Outra preocupação é aumentar a publicação científica, uma responsabilidade da editora da PUC. Ela tem uma publicação permanente, todo mês nós temos livros novos sendo colocados no mercado, à disposição não somente da universidade, mas também de toda a sociedade. Os livros da nossa editora, elas focam diferentes áreas do conhecimento e a cada dia uma novidade. Eu convido, inclusive, que todos possam conhecer a nossa editora, a editora da PUC, e as suas publicações, que sempre sai um catálogo, está disponibilizado no nosso site, para que as pessoas possam ter informações mais apropriadas. Agora, um detalhe, o custo é bem mais acessível, e os livros, é muito importante isso. E a qualidade. A equipe que trabalha na editora zela pela qualidade do trabalho que sai com a grife da PUC Goiás. Nós estamos com dois grandes projetos. Além de tudo isso que é feito na PUC, na área da pesquisa e da pós-graduação, que são lato-senso e estrito-senso, o nosso desafio é trabalhar com programas para alcançarmos maior qualidade, tanto na pesquisa quanto na graduação. E na pós-graduação, no ensino. E nessa vertente de qualificar mais, cada vez mais, os nossos cursos de pós-graduação, e também as nossas pesquisas, um desafio significativo, e está no projeto de gestão do reitorado, é fazer uma maior interconexão com a graduação. De modo que tudo aquilo que temos de importante e de qualidade na pesquisa, que isso tenha impacto no ensino de graduação, nos diferentes cursos que a PUC oferece. Então, esse é um trabalho que julgo extremamente relevante, além de continuar publicando mais livros, nossas revistas, que também são importantes, aumentar a oferta de cursos na pós-graduação em estrito-senso. Estamos trabalhando nesse sentido, em breve teremos novidades. e também o envolvimento de todo o quadro de professores da PUC na iniciação científica. Nós temos hoje um número importante de estudantes de graduação que estão na iniciação científica, e o projeto nosso é de que esse número possa ser triplicado. Mais alunos das diferentes graduações que a PUC oferece, possam ter um orientador, doutor ou mestre, numa pesquisa para já, como é uma orientação do próprio CNPq, que é um órgão federal que financia e normatiza a pesquisa no Brasil, possa, esse número maior, cada vez maior, possa contribuir para a formação dos nossos estudantes.